Nosso Pão Diário hoje é o de número 126, o título é Descanso e Paz. Muitas vezes vem na nossa mente que se dedicar a oração em línguas de forma integral e intensa é perda de tempo, pois pensamos que podemos fazer outra coisa mais produtiva, que gera mais resultado. Mas foi orando em línguas de forma intensa e integral que eu me tornei um filho melhor, foi orando em línguas que desenvolvi bons hábitos, foi orando em línguas que me tornei mais produtivo, foi orando em línguas que soube administrar melhor o meu tempo, foi orando em línguas que fiquei mais proativo, foi orando em línguas que tive perspectiva do futuro que me dá um norte, foi pela oração em línguas que encontrei forças e motivação para ler a Bíblia toda. Enfim, como diz o nosso amado pastor Danilo Campos, orar é suficiente. Como também aprendi com ele, Deus não precisa preparar os planos dele para você, ele só precisa mudar você para que você viveu o que ele já preparou para você. Oração em línguas te leva a um lugar de descanso e paz que a nossa mente não consegue explicar, mesmo pelos ensinos neotestamentários. Vemos repetidamente sobre não andarmos ansiosos. Ele não fala para ser pouco ansioso ou de vez em quando, mas sim não ser ansioso. A oração em línguas te leva acima das suas preocupações, te levando a um lugar de descanso e paz de forma plena, te proporcionando o xalom que na definição vai além da ausência de conflito, mas sim passa a ideia de algo completo, plenitude e harmonia. Quando você ora no Espírito, você fica inundado com o xalom de Deus, não dando espaço para ansiedade e preocupações. É assim que Deus quer que nós vivamos. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, Não arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Isaías 30, 15 Esta mensagem foi escrita por Paulo Henrique em dezembro de 2023. A minha oração de hoje é, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado por mais esta mensagem. A partir de hoje vou empenhar mais na oração em línguas e vou fazer o possível para que outras pessoas também achem este abençoado caminho. Amém e graças a Deus.